Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Na manhã desta quinta-feira, um transeunte, ao passar pela rua do Carvalho, notou em um lote vago a presença de um corpo caído no mato e entrou em contato através do 190 com a Polícia Militar de Pinhuí. De acordo com informações do Sargento Mário, da Polícia Militar, a PM se deslocou até o local e constatou ser o corpo de um homem conhecido nas ruas como o Brasil. A pessoa até trabalhadora, de nome, de início apelido, Brasil. A Polícia Civil foi acionada pela PM e, em seguida, isolaram a área e aguardaram a presença da perícia para os trabalhos de praxe. O perito Saulo, de Passos, esteve no local e constatou em seus trabalhos a ausência de ferimentos que pudessem ter ocasionado a morte, informando que o corpo estaria ali por volta de quarenta e oito horas e que tudo indicava ter sido morte por causas naturais. A identidade do indivíduo encontrado foi confirmada por funcionárias da assistência social do município, que estiveram no local e disseram se tratar de Antônio Carlos da Costa, de cinquenta e um anos, natural de Barretos, São Paulo, e era assistido pela assistência social de Piuí, que nos informou também que ele sofria de alcoolismo crônico. A funerária recolheu o porto. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Trinta e sete nove oito dezesseis. 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 Obrigado.